Um novo boletim da Fiocruz confirma o que todo mundo já percebeu, um crescimento assustador, uma tendência de crescimento nos casos de Covid-19. Aliás, na escola dos meus filhos, a máscara voltou a ser obrigatória, a partir de ontem, a do Pablo também, várias outras. Ontem, muita gente decidiu tomar essa decisão de trazer de volta a obrigatoriedade da máscara. Quem tem os detalhes é o Gustavo Sleman. A Covid-19 já responde por 59,6% dos casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país nas últimas quatro semanas. Há informações da nova edição do boletim InfoGripe, divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz. Segundo o estudo, essa é a terceira semana epidemiológica consecutiva que as ocorrências envolvendo o coronavírus se mantêm predominantes entre as notificações, com resultado positivo para vírus respiratórios. Ainda de acordo com o levantamento, 91,1% das mortes foram relacionadas à Covid-19.